Esses projetos compõem um pacto federativo, não causam impacto imediato, portanto, nós não teremos nem acréscimo, nem tampouco nenhuma retirada de receita de municípios e estados, nem uma ofensa aos cofres do Tesouro Nacional. Então, portanto, a ideia é liberar esses 20 projetos para que o presidente da Casa possa pautá-los. Agora, a comissão se debruçará nos trabalhos seguintes até a questão em 9, mais ou menos, de setembro, onde nós prevemos encerrar os trabalhos da comissão, apresentando o que seria o objeto final do pacto federativo, às questões que envolvem ICMS, unificação de alíquotas, fundos de compensação de perdas e de desenvolvimento econômico para o país como um todo, buscando uma solução, diria até do ponto de vista fiscal, econômico e desenvolvimento, resolvendo de uma vez por todas o pacto federativo e cumprindo a nossa tarefa.